Já de volta do nosso comercial, então vamos começar o nosso bate-papo com a Sandra. Nós estávamos até conversando em off antes, para falar de uma forma para que vocês todos possam entender o que está acontecendo no nosso município, a cidade de Moarama, aqui no Paraná. Boa noite. Tudo bom, Sandra? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então tá bom. Acho que não tá muito tranquilo não, né? Não. Ainda estamos... A gente fala do tranquilo é nós, mas a situação não está tranquila. Ainda estamos em época de pandemia, né? Nós estamos vivendo pandemia aqui na nossa cidade? Uma pandemia de covid e uma epidemia de dengue. Misericórdia. Duas situações graves. Duas situações graves. Jesus amado. Então nós estamos... Moarama está em epidemia. Em epidemia de dengue. Faz tempo? Cerca de um mês já foi declarada a epidemia de dengue aqui em Moarama. Nós passamos os 300 casos. Hoje o Moarama está com 483 casos. Então nós já estamos em epidemia de dengue. É grave. Nós já temos várias pessoas procurando assistência da saúde. E são casos que podem ser leves, mas também podem se agravar. Então assim nós temos que nos cuidar. A população tem que se cuidar. Tem que cuidar dos seus quintais para que a gente possa abaixar esse índice. Desses casos todos, tem hemorrágico também? Tem, tem sim. Nós temos pessoas com casos hemorrágicos. Tem pessoas também internadas. Várias pessoas. E ela sim, a dengue ela pode se agravar. Não vou dizer que ela não pode. Pode sim. Ela pode começar com uma febre. Mas ela também pode se agravar por uma dengue hemorrágica. E levar a pessoa até a morte. Misericórdia, gente. Vamos prestar atenção porque a situação não está nada fácil. Bairros. Então, é... Geralmente começam a cuidar mais dos bairros do que a área central, né? Isso. E por que, Sandra? Tá, mas na realidade nós começamos pela área central dessa vez. Por quê? Porque o maior índice está na zona 2. Sim. Na minha zona. Por isso que o fumacê passou aqui na frente da minha casa. Isso. Acho que na semana ele passou duas vezes. Exatamente. Porque, assim, se esse fumacê é uma bomba costal, porque vem os agentes de endemias, vem essa equipe e passa. Se passou é porque tem alguém aqui próximo, aqui dentro do bairro, que tem... está com dengue. Então, se foi um caso diagnosticado, um caso na sua rua, o quarteirão todo eles passam... O fumacê. O fumacê da bomba costal. Então, a zona 2, gente, olha só que a área central... Sim, exatamente. A gente está com mais de 100 casos na zona 2. 137 casos. Até sexta-feira da semana passada, porque a gente atualiza toda sexta-feira. Então, até sexta-feira passada estávamos com 137 casos na zona 2. Às vezes, nós ficamos pensando assim, lá no bairro... Sim. Né? A zona central. Aquelas pessoas que às vezes não cuidam muito do quintal, com a coisada toda. Bom, eu vou seguindo aqui pelas perguntas que tem, para a gente não esquecer de nada. Dengue mata? Tem remédio ou vacina? Eu estava conversando com alguém, se diz aqui no estúdio, e falou assim, a dengue é algo tão grave, né? O Covid foi feito uma vacina, assim, da noite para o dia. Por que que não é feito vacina para dengue? Então, a dengue, ela é assim. A pessoa teve dengue, não tem remédio. A gente tem remédios paliativos. Paliativos. Para a febre que ela dá. Mas uma dengue hemorrágica, ela não tem remédio. Não acredito. Não tem remédio. Vacina? Tem estudos. O Butantan diz que está terminando de desenvolver. Mas não é para toda a população. Está em estudo ainda. Mas, assim, o que que... Qual que é o melhor remédio hoje? O cuidado quintal. É a limpeza. É a limpeza. O melhor cuidado, o remédio para dengue hoje ainda é a limpeza. Por quê? Porque não tem remédio. Então, às vezes, a pessoa chega lá, ela chega em um estado grave, que ela já perdeu muito líquido, ela está com muita febre, não vai ter remédio. Transpira muito. Transpira muito. Se você tiver com uma dor abdominal, corra para o médico. Pode ser uma dengue hemorrágica. Febre alta, dor abdominal, suor excessivo, boca seca. Pode ser uma dengue hemorrágica. Se você tem, você já teve dengue, você tem que se cuidar mais ainda. Porque a dengue, a primeira vez, ela pode dar a dengue cláxica. Na segunda, terceira, pode ser uma dengue hemorrágica. Então, assim, é algo que a pessoa pode pegar uma, duas, três vezes e na terceira, quarta vez, ela pode ter uma dengue hemorrágica. Então, são sintomas que a pessoa vai começar com uma febre donada, donada. Então, os sintomas da dengue é? Febre alta, de 39, 40 graus. Ela vai ter, vai ter suor, ela vai ter dor no corpo, dor nas articulações. Dói o corpo todo. O corpo todo, dor atrás dos olhos, uma dor de cabeça, bastante dor de cabeça, cabeça pesada. E a pessoa ainda vai e pode acontecer dessa dor abdominal, que é um sintoma mais clássico da dengue hemorrágica. Dengue hemorrágica. E sair, começar a sair sangue pelo nariz, pelo, sair pela gengiva, pelos poros. Então, isso é um sinal grave de uma dengue grave, de uma dengue hemorrágica. Então, se a pessoa tiver sintomas, procure o pronto-atendimento ou procure os postos de saúde, porque a equipe, ela, já, as equipes foram treinadas. Inclusive, nós recebemos treinamento da 12ª regional, todos os médicos, todas as enfermeiras, toda a equipe, ela está preparada para receber, porque, como a gente teve esse aumento, a gente falou, não, vamos treinar a equipe para poder estar recebendo e fazer o diagnóstico o mais rápido possível. Misericórdia, gente. Vamos lá. Além da dengue, o mosquitinho traz outras doenças? Traz, sim. Traz a zika e a chikungunya. A zika... Outras situações gravíssimas. Sim, que é o mesmo mosquito e que traz. O zika, a gente tem, assim, um cuidado com a gestante. Né? Porque a zika vírus, ela, ela, a gestante pode ter, o feto nascer com microcefalia, né? Então, assim, a gente tem um cuidado com a dengue muito com a gestante. Por quê? Gestante com dengue é grave, gente. Então, a gente também tem que ter um cuidado, por quê? É, chegou, principalmente no Nordeste, ocorreu muito, muitos casos de criança com microcefalia. Nossa, eu lembro disso, que situação. Situação muito difícil. Nós também tivemos casos aqui. Então, a gente tem que... O Aedes aegypti, ele não traz só a dengue. Ele pode trazer o zika, pode trazer o chikungunya. Tem pessoas que a chikungunya deixa com dores articulares pro resto da vida. Parece uma fibromialgia. A pessoa sente dores, dores insuportáveis. Então, assim, são coisas que a dengue pode trazer. E são coisas que a gente também pode evitar. Não é... Eu falo assim... O Covid, ele veio, nos assustou. E a gente tá saindo numa pandemia de Covid. Então, a gente... O que que a gente... Eu vou falar uma fala que o Dr. Celso fala pra mim. Ele me liga e fala... Sandra, olha a dengue. Vamos cuidar da dengue. Aí eu falo pra ele, ele falou... Sandra, eu imaginei que o pessoal ia estar numa pandemia, todo mundo ficou em casa, ia cuidar dos quintais, não ia ter dengue. Pelo contrário. As pessoas ficaram em casa e os quintais continuam a dengue. É, mas falou tudo, né? Exatamente. Então, às vezes tem o tempo, mas... E eu fico pensando assim... A dengue, talvez, numa pessoa que tenha... Ela, como a Covid, numa pessoa que tem uma imunidade mais baixa, tem uma doença renal, tem outro tipo de doença, ela pode se agravar ainda mais. Tanto que a dengue, quando ela não é gestante, no idoso ou na criança, a gente considera grave. São casos graves. Sim, pessoas assim. Pessoas com problemas renais graves, crônico, né? Isso. Agora, a Prefeitura. A Prefeitura está tomando as suas... Com certeza, já tomou as providências. E quais são? Quais são os trabalhos que vocês estão fazendo pra dar uma freada aí na situação? Assim, além da nossa equipe, que a gente... Ela não parou durante a pandemia, durante todo o tempo. A equipe de agentes de endemias, ela esteve na rua o tempo todo. Então, assim, a nossa equipe passa nas casas. A cada 60 dias, eu tenho certeza que uma equipe passou nas nossas casas. Assim, eu não vejo porque eu não estou na minha casa, estou trabalhando. Mas eles passam a cada 60 dias, olhando o quintal, orientando. Se ela volta, se ela vê que naquela casa tem um risco, tem um número de larvas, alguma coisa, ela volta novamente. Se a pessoa não limpou o quintal, ela faz a notificação. O que mais que a Prefeitura está fazendo? Nós estamos fazendo bota fora, igual aqui na Zona 2. Nós falamos, vamos passar todos os agentes, nós tiramos todos os agentes da cidade inteira, colocamos só na Zona 2. E eles passaram durante dois dias aqui e falaram, olha, nós vamos estar... Tudo que vocês tiverem no quintal e quiserem colocar para fora, o caminhão vai passar recolhendo. Então, fizemos um bota fora, a Prefeitura fez, disponibilizou caminhões, pessoas para estar carregando, para estar tirando todo o lixo, para deixar os quintais limpinhos. E passou os agentes de endemias fazendo orientação e olhando os quintais. Então, a gente está desenvolvendo isso. Tanto aqui a gente fez na Zona 2, no São Cristóvão, no Posto Central, que é a Praça do Chetaz. Nós fizemos no Sonho Meu, que tirou muito o lixo. Nós fizemos... Estamos fazendo na Jabuticabeira, essa semana. Fizemos em todos os distritos, todos. Em Serra, Santa Elisa e Nova Jerusalém. Fizemos em Louvati. Estamos fazendo os distritos também. Tudo isso para não agravamento da... Além que a gente mantém o programa de Sente Dela, que é o quê? A gente manda cinco exames toda semana para o LACEM, para identificar qual dengue, o tipo de dengue. Então, a gente mantém esses programas também. Além da divulgação que a gente tem feito, e hoje é uma oportunidade que a gente tem de falar, e eu agradeço por isso. Além da propaganda que a gente tem feito, pedindo para que as pessoas se atentem a qualquer coisa, porque a dengue é em qualquer lugar. Exatamente. Uma tampinha. E é o mínimo que nós, nós, o meio de comunicação, podemos fazer. É trazendo vocês, falando sobre a situação. Porque é assim que nós vamos ficar sabendo que situação está o nosso município. E a prefeitura, além disso, está com um bairro saudável. Então, cada 15 dias, a prefeitura está num bairro. E é a oportunidade que o morador tem de fazer toda a limpeza. Ele faz toda a limpeza da casa dele, a prefeitura leva tudo embora, e ele tem essa oportunidade. A prefeitura fica lá durante uma semana inteira. Então, ele tem... Olha que bacana. Faz o corte de árvore, limpeza de locais que não tem moradia, faz toda essa limpeza. Olha só, gente. Você sabe muito bem, se você fizer cortar umas árvores, juntar bastante lixo, você tem que pagar para recolher, não tem? Hoje tem. Você tem que pagar. Aproveite que a prefeitura está passando, meu filho. Aproveite, coloca tudo que você tiver aí. Coloca no caminhão, você não vai gastar nenhum centavo. Porque paga, viu? Você não pode mais cortar uma árvore, cortar galhos e entulhar na frente da sua casa. Isso é proibido. Você tem que pagar para alguém levar para algum outro lugar. Tem o destino certo para tudo aquilo que você tira do seu pátio. Então, aproveitem o que a prefeitura, né? Nosso prefeito aí está fazendo. Então, gente, vamos fazer. Eu... Até você falando dos agentes que fazem as visitas, né? No domicílio, eu tive duas visitas com bastante frequência. Com bastante frequência. Graças a Deus aqui não acharam nada, não encontraram nada, né? Mas eles cuidam tudo. Desde um ralinho, né? Que você perto... Eu, no caso, na lavanderia, tenho o ralo que escorre a água, ralo de banheiro. Tudo isso eles olham. Então, isso... Muita gente não gosta de receber essas visitas. Por favor, abra a porta da sua casa, deixe eles entrarem. No seu pátio também, porque eles estão com a identificação, né? Não precisa ter medo. E deixe eles olharem tudo, tudo, tudo. Eu tenho minhas flores, mas não tenho nem pratinho, nem pratinho de areia. Então, eu prefiro dar água de assim de anão e não ter o pratinho. Assim, eu não corro o risco. Só que é assim. Eu cuido, mas os meus vizinhos também têm que cuidar. Exatamente. Não é isso? Isso. Não adianta eu cuidar se o meu vizinho da direita ou da esquerda não cuida. Mas eu sei que aqui o pessoal é bem cuidadoso, então eu não corro esse risco. É 400 metros. Ele voa, o mosquitinho. Então, tem que ser todos os vizinhos, né? Daqui a dia nós vamos ter que andar com a armadura. Hoje, quantos agentes de edemias nós temos na nossa cidade? Uns 10? 15? Vamos ver tudo isso. E daí, Sandra? Mais ou menos quanto? Hoje nós temos 58 agentes. 58 agentes de edemias que eles trabalham assim em equipes, né? A gente divide a cidade. Pra quê? Pra que a cidade, nenhum lugar fique descoberto. Eles nunca trabalham sozinhos também, né? Nunca trabalham. Sempre em equipe. Por quê? Porque assim, a equipe, ela vai estar, um vai estar cuidando, ajudando o outro. Porque às vezes pode chegar em alguma casa que o morador não queira que entra. Às vezes tem morador que fica bravo com eles, maltrata eles. Então, não está bom estar sozinhos. Sempre um. E também pode acontecer, né? Que eles, um cachorro, ou acontece algum incidente. Então, sempre em dois. Sempre eles estão perto um do outro. E também assim, pra nunca pular a casa. Então, enquanto um entra em um ou outro, entra no outro, e assim... E se acontecer, vamos imaginar que ela vai na casa ali do lado e eu não estou em casa. Como fica? Eles voltam? Voltam. O que a gente tem feito? Porque assim, a gente sabe que hoje o mundo é dinâmico, as pessoas trabalham. A gente tem feito o retorno nos sábados e também, muitas vezes, após o expediente, após as seis. Então, assim, quando a gente vê que a gente vai no local, a pessoa nunca está... A gente vê que tem alguma coisa crítica. Às vezes, a denúncia e crítico, a gente... a gente faz isso fora do horário. Faz ou no sábado ou depois das seis. Mas que eu passe para a minha próxima pergunta, como... Vamos imaginar. Eu moro no local bem amplo, tem muitos ralos. O que eu posso colocar nos ralinhos? Você pode pôr que boa. Que boa. Tem umas pedrinhas também, que eles falam, não é que boa, é a água sanitária. O que você pode fazer? Você pode ter umas pedrinhas de água sanitária que você compra. E você pode pôr. Ah, dá para comprar isso? Dá para comprar. Nesses locais que vende material de limpeza, tem essas pedras. Aí você pode colocar essas pedras. Colocar nos ralinhos? Nos ralos. Mas não vai embora já? A primeira água que é receber? Não, não. Ele demora de desmanchar essas pedras. Então, isso é excelente. Ajuda muito. Porque vamos pôr nesses locais que a gente sempre está, a gente acaba colocando esse princípio ativo. Então, procurem empresas de produtos de limpeza que vêm de vassoura, arroba, balde, essas coisas todas. Isso, isso mesmo. Desinfetante, amaciante, como falam. Lá vocês vão encontrar. Até eu não sabia. Eu também vou, então. Eu sempre, quando eu vou fazer minha caminhada, eu passo na frente de uma. Então, já fica bem fácil. Pontos estratégicos para toda a situação da dengue. Quais são? Os pontos estratégicos são assim. Muitas vezes as pessoas ligam na vigilância e falam assim, olha gente, tem aqui, tem um ferro velho, tem uma borracharia. Esses locais. Aqui tem um pessoal que cata reciclável, guarda o reciclável aqui. Que tem muita gente que faz isso. E isso tem bastante gente. Então, esses pontos são pontos estratégicos que a gente passa a cada 15 dias. A gente não tem como deixar para passar a cada 60 dias. A gente passa a cada 15 dias lá e aí o que a gente faz? O agente de endemias ele olha, verifica todo, vamos supor, está no ferro velho. Então, choveu, vai juntar água. Com certeza, água empoçada que nós falamos. Isso, fica aquela água parada e hoje o mosquito ele se reproduz em qualquer água porque antes de que precisava ser limpo e quente, hoje não. Hoje foi feito estudos e ele está se reproduzindo na suja mesmo. Então, assim, o que ele faz? A gente passa, a gente vira, vê se tem água. Onde a gente vê que tem larva, alguma coisa, a gente já coloca o nosso veneninho ali, que fala que é o veneno contra o mosquito e já faz toda a inspeção. Então, esses pontos que a gente chama de pontos estratégicos, às vezes as pessoas acham que a gente não está olhando, mas nós estamos. Porque, assim, é trabalho das pessoas, não tem como tirar o reciclável, a pessoa vive daquilo ali. Então, mas a gente está passando a cada 15 dias. Não é que a gente não está olhando, mas cada 15 dias um agente de endemias vai lá e faz toda essa verificação. Às vezes são lugares amplos, lugares grandes, ou a gente fica ali, às vezes até meio período ali num só lugar, olhando, verificando tudo. Para não deixar, não se a gente deixar, vira um criador, um grande criador, né? Na verdade. Cemitério, a gente passa aquela 15 dias. As flores de plástico, os vasos. Sim, muitas pessoas ainda não se atentaram e deixam, às vezes, locais de colocar a vela. Então, assim, gente, cemitério, assim, é o correto, é que a gente cuide do túmulo, da nossa família, porque, assim, é um criador de dengue. Então, a gente tem esse cuidado. São locais, pontos estratégicos que a gente faz essa vistoria sempre. Imagina fazer uma vistoria de um cemitério todo? É, é muito trabalho, hein? É, bastante. Parece que o mosquito da dengue, ele tá mais resistente, não tá? Então, dá essa impressão. Dá essa impressão. E mais... Sabe por que eu falo isso, gente? Vocês vão até dar risada de mim. Mas antes, você colocava uma calça jeans, uma calça comprida, o mosquito não te pegava. Sim. Hoje, ele consegue. Sim, parece que estão maiores, né? Parece isso. Eu acho que ele tá mais bicudo. Eu acho que esses mosquitos estão mais bicudos. Bom, eu sei que, por exemplo, tem uma casa fechada lá, muitas casas fechadas, estão lá na imobiliária, para locação, outra mexe para venda, e daí tem piscina, tem os vasos de flores, tem a calha, tem muita gente que não se atenta para a calha da casa, a bacia, aquele reservatório de água atrás da geladeira, né? Sim. Da Frost Free, eu acho que ela tem mais disso, né? Ela reserva a fazenda comercial da Frost Free. Então, então, tudo isso pode juntar um mosquito. Pode juntar água. Foi bom você falar nas casas fechadas. Quando a gente tem, assim, às vezes, denúncia de vizinhos, fala, olha, tem uma casa aqui, ela está fechada, às vezes, a pessoa foi embora, ou deixou na imobiliária, não aluga, e ela tem piscina, então, o vizinho, às vezes, do lado vê, olha, tem piscina, ela está mal cuidada, cheia de folha e sujeira. Muito mato. Muito mato. A gente não consegue entrar. A gente não pode. É, isso que eu ia te perguntar, como é que entra? Aí, a gente faz com o drone. Nós temos o drone, hoje, e a gente faz toda essa vistoria, e a gente emite uma notificação para o proprietário. Muitas multas? Muitas multas. Ó, o mês de março, tenho aqui para você, para falar, nós aplicamos 302 multas. 302 multas, no mês de março. Essas multas são salgadinhas, ou não? Vai depender da quantia de larvas que a gente encontra. Tem que ser bem salgada, né? Isso, porque assim, tem casa... Tem que ter que pôr uma na bolsa, pensar mil e quinhentas vezes. tem casa, tem casa que a gente encontra duas, três larvas, mas tem casa, esses dias até a gente riu, que a gente foi numa casa e tinha oito larvas. Aí, a gente fez o... a gente fez o... foi no laboratório, fizemos a análise, e era mosquito da dengue, larva da dengue. Que a gente faz essa... Antes de emitir a nota, a multa, a gente faz para ver se é a larva da dengue. Vai a cópia do laudo junto? Vai se a pessoa pedir. A pessoa tem... Pode pedir, mas a gente faz o laudo para mostrar que era larva da dengue. Então, imagina, numa casa, a gente chegou, já tinha, assim, oito larvas. A gente... Oito tubitos, cheio de larva, tudo da dengue. Então, assim, a gente fica preocupado. Então, assim, se as pessoas... Às vezes, piscina, as pessoas nos ligam e falam, olha, piscina. Piscina, muitas vezes as pessoas tratam. Então, assim, ela é tratada com cloro, tudo. Daí era... Daí eu acho que daí... Então, as pessoas acham que grandes lugares... Não, mas, gente, é um lugarzinho. Porque, igual você falou da geladeira, eu me lembro, assim, quando isso começou, eu falei para a minha mãe, da minha mãe tinha. Quando eu cheguei lá atrás, estava quentinha aquela água. Falei, olha isso daqui, que perigo do meus pais pegarem daí. E quando eu falo, assim, é... E mosquito gosta de lugarzinho quente? Ah, imagina, água quentinha, limpinha, mas hoje não tem mais isso. Os estudos mostram que ele também se prolifere em águas sujas e em qualquer lugar. Por isso que eu te falei que eles são mais resistentes. Mais resistentes, né? Eu falo assim, é igual um... Hoje, as pessoas falam assim, olha, gente, hoje nós estamos, assim, nós estamos menos resistentes. E os... micro-organismos, os mosquitos estão mais resistentes. Então, por isso, nós temos que se cuidar. Então, até nós... Veio uma pediatra no programa, a doutora Helen Cunha, e ela estava falando, o nosso assunto era os bebês e dengue, né? Porque os bebês, eles são indefesos. A mãe deixa lá no carrinho, no... né? Na cadeirinha, e os mosquitos estão aí. Então, tudo isso... Agora, de que forma? Tudo bem, cuida do quintal. Tá tudo cuidadinho. Tem o bebê. De que forma também eu posso tomar providências pra que o mosquito não entre na minha casa? Olha, hoje... Telinhas, fechar a casa mais cedo... Sim, também. Na realidade, o cidadão, ele pica de dia. É? É. Ele pica de qualquer hora. Então, assim, hoje não tem mais isso. Então, assim, como a gente está num lugar que é tropical, ele é úmido, quente, o mosquito, ele sempre vai ter. Por isso que quem tem que nos cuidar somos nós. Hoje em dia, tem algumas... As mães utilizam aquele de colocar na tomada pra evitar... Se coloca, né, os... Como que fala? Aquele negocinho de berço? Ah, sim, o mosquiteiro. O mosquiteiro. Mas, enfim, o melhor cuidado hoje mesmo é o quintal. Por quê? Porque, às vezes, numa pegadinha que você pega a criança no colo, vai ser picado. Então, hoje, o melhor remédio não... Igual eu falei pra você, não existe um remédio. Porque o mosquito, ele nunca vai sair daqui. A gente sempre... Nós vamos ter que nos cuidar e saber. Ele vai sempre estar. Principalmente em lugares tropicais. O Zika. Eu falo assim, o Zika, ele veio da África. Ele tem um nome. Que é o nome da floresta. Eu falo assim, então, ele vai estar aqui. Porque é um país tropical. e nós vivemos num local quente, tropical, bem propício, úmido, propício pra ele. Então, quem tem que nos cuidar, cuidar da nossa casa. É a gente mesmo. É a gente mesmo. Qual a época que é menos? Que dá uma trégua? Que assim, olha, é isso que eu falo assim, hoje era pra estar diminuindo, mas não está. Está aumentando. Nós estamos vivendo já uns dias mais fresquinhos. Mais fresquinhos. Era pra ter diminuído? Não, já aumentou. Então, eu creio que agora... Por motivo da chuva. Por motivo da chuva. Tanto que assim, agentes de endemias, eles só tiram férias no frio. Só a partir de maio que eles podem, tá? Tirar férias. Isso é uma exigência tanto do Ministério Público quanto da 12ª Regional. Os agentes de endemias, eles só podem tirar férias no frio. Porque é uma época que diminui. Mas não acaba. Você pode ter dengue no frio. Não é dizer assim, chegou o frio, eu não vou ter dengue. Tem. E é contrário do Covid. né? Sim. O Covid nós temos que... Ele é o menos no calor. Assim dizem. É. E agora a gente vai chegar numa época que a gente... É igual hoje... Eu acho que não vai ter época. Acho que vai estar sempre igual. Por isso eu... Só que o Covid, ele tem a vacina. É. E assim, o Covid, você vê, em janeiro ele aumentou. Então, ainda como é uma doença desconhecida, a gente não... A gente ainda tá conhecendo. Ninguém sabe nada dele ainda, né? Mas que as síndromes gripais vão aumentar agora no frio? Vai. A gente já vê um aumento em outras cidades, a gente... E por isso que eu falo, a gente tem que se cuidar, tem que tomar vacina. Por quê? Em Curitiba, a gente já vê um surto de síndrome gripais. Aqui, a gente tá vendo um surto de dengue. Imagina uma pessoa ter dengue e Covid ao mesmo tempo. Verdade. Você pode falar alguma coisa da gripe? Vacina da gripe? Aonde que nós... Aonde que as pessoas podem... E as idades? Tá. As idades estão assim. De 5 a 11... De 5 a 11 anos, nós estamos fazendo vacina no SESC e SENATE. Tá? Adolescentes, imunossuprimidos, primeira, segunda, terceira e quarta dose. Tá. Então, todos no SESC e SENATE. A vacina da gripe, então, vou falar também, porque agora nós temos a vacina da gripe. Aí muitas pessoas falam assim, ah, não vou tomar, não é importante. É importante. A gripe, a vacina da gripe, agora ela vem com a com a cepa da HN2N3, que era algo que nos preocupava. Eu não apliquei ainda, eu quero aplicar, porque eu tô te perguntando. Isso. E nós estamos tendo ela. Nós tivemos o dia D e agora a gente vai continuar a campanha da vacina da gripe nos postos de saúde. Qualquer posto? Qualquer posto. Se a pessoa não tomou a vacina de Covid, e ela estiver dentro do grupo de 60 anos, 3 anos, das crianças assim, 3 anos, ela pode ir lá tomar no posto de saúde. Mas ela também, se ela for tomar da gripe, ela pode tomar de Covid e da gripe no mesmo dia, no mesmo lugar, que também está à disposição no SESC e SENATE. Onde que fica o SESC e SENATE? Fica ali na, em frente ao pronto atendimento, próxima delegacia, na avenida Ângelo Moreira da Fonseca. Nossa, bem fácil, gente, de vocês encontrar. Bem centralizado. Verdade. Sandra, eu vou deixar você bem à vontade para você deixar aquele recadinho especial para o pessoal de casa que acompanhou o nosso bate-papo no dia de hoje, um bate-papo muito sério e que tem que ter a sua atenção em tudo o que nós falamos, tá? Então fique à vontade. Eu quero dizer para vocês que nós, como Vigilância de Saúde, como Secretaria de Saúde, estamos à disposição para qualquer denúncia, mas quero dizer para vocês que sem vocês nós não vamos conseguir acabar com esse mosquito da dengue. O que a gente precisa? Precisamos que vocês estejam atentos aos seus quintais, às vezes ao quintal do vizinho. Se vocês não querem falar com ele, pode fazer a denúncia no 156. Nós ficamos à disposição, tá? E que ninguém consegue acabar com algo sozinho. Mas juntos, eu acredito que a gente consegue diminuir bastante e eu gostaria que ninguém sofresse ou perdesse alguém por dengue. Mas precisamos de todos, que nós, todos juntos, nós conseguiríamos acabar com esse mosquito, acabar com essa doença que tanto faz a família sofrer. Inclusive, tem pessoas que já morreram, já perderam pessoas queridas por causa da dengue. Olha aí, gente, todo cuidado é pouco, eu sempre falo. Não é verdade, Sandra? Isso, com certeza. Que Jesus te abençoe. Amém. Programa da Tamires, sempre de portas abertas para o que vocês precisarem. Muito obrigada. Por favor. Tá? Isso nós podemos fazer, é lógico, né? Para estar ajudando também, colaborando com a população e também com todos os trabalhos e dos agentes. Eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha.